Música O meu sonho desde a infância era ser militar. E eu vinha buscando isso desde a minha adolescência. Inspirado no meu tio, que é da Marinha Mercante, isso me motivava bastante. Desde a minha formação acadêmica, o meu objetivo era passar. Eu faço esse concurso há pelo menos sete anos. Mas estudando com afinco, total de três anos. Eu tinha até dúvida se eu iria fazer o concurso. Em 2016, eu fiquei na reserva e aí bateu aquele desânimo. Eu fiquei um pouco decepcionado. E aí a dúvida rondava. O que eu ia fazer? Faço ou não faço? Aí consultei a família e aí vi que era melhor tentar do que ficar no subconsciente. Passados os anos, por que eu não tentei? Por que eu não fiz mais uma vez? Eu sempre consulto a relação candidato-vaga, mas não me impressionava. Eu tinha o objetivo, eu tinha o foco. E o que eu tinha sempre em mente é que eu precisava ter atenção máxima em todas as questões. Porque se perder uma, é quase que você está fadado a um insucesso. Eu procurava ter bastante atenção nas aulas, né? Eu fiz a aula aqui presencial e tentava dedicar pelo menos quatro horas diárias. Eu pensava, como é que eu vou arrumar tempo, né? Trabalhando, dois empregos, filhinha de dois anos. E aí eu acordava mais cedo e dormia mais tarde. Esse foi o plano que eu adotei. E procurava ler os livros, dar bibliografia, fazer muitas questões, né? As questões anteriores, questões de residência, de técnico mesmo, de enfermagem, nos anos anteriores, para ver como a Marinha trabalha as questões. Os professores aqui são excelentes. Eu conheço muitos de outra instituição, né? E as dicas são fundamentais. É um facilitador para quem busca aprovação. Porque falta tempo. Você precisa focar nas coisas que caem, para você não estudar coisas que são desnecessárias. Então, é um instrumento facilitador para a busca do sucesso. Eu sempre, sempre falo para os meus amigos, colegas, faça o WCursos. Eu sou um marqueteiro de primeira.